DJ Ari Cardoso, botando pressão de verdade na galera letztes eu façam o link andando Jogar Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, caixa, mãe, deixa sem machucar Bota, tira, empurra, caixa, mãe, deixa sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, caixa, bota, tira, empurra Marca pra nós se ver, pode ser pra você ver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vaco alto De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vaco alto De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vaco alto Eu me avisei, não se coloque no meu papo Não tô de um bato pra você e o que é ser Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga no meu pé Muito louca, não, tá do goldinho? Tá meio chata, mas vai rolar De quatro, eu jogo rabo, sequência de vaco alto Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vaco alto De quatro, eu jogo rabo, sequência de vaco alto Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeré, que chega me machucou Foi bate, bate na xeré, que chega me machucou Hoje eu vou comer, o cu desse FTP Hoje eu vou comer, o cu desse FTP Hoje eu vou comer, o cu desse FTP DJ Ari Cardoso, detona garoto Puta porra que o bagulho tá louco Puta porra que o bagulho tá louco O contratante mandou fechar as portas O contratante mandou fechar as portas Que o DJ é do momento e a casa não suporta Que o DJ é do momento e a casa não suporta Quando o DJ tá tocando, olha o que a galera fala Segura agora que o bagulho tá louco Segura agora, todo mundo tá pirado Então segura, começou o rock doido E quem não gosta vai pra casa do Ela quica, 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 quica bem da hora Ela quica, 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 quica bem da hora Ao som do DJ Lohan, a novinha rebola Ao som do DJ Lohan, a novinha rebola Eu não acredito, olha quem chegou Eu não acredito, olha quem chegou A famosinha Carro Pardo Camelô A famosinha Carro Pardo Camelô A famosinha Carro Pardo Camelô Olha a piranha barata Olha a piranha barata Depois que transa ela sai toda desmontada Olha a piranha barata Depois que transa ela sai toda desmontada Olha que bagulho doidão Olha que doideira Fui gozar na cara dela Sai logo a sobrancelha Corri com ela de um jeito Toda maquiada A mina era top Quando acordei Era o dragão de sangue Quando acordei Era o dragão de sangue Quando acordei É isso aí Aenovia Escuta esse recado Aenovia A piranha barata Eu te conheço A piranha barata DJ Ari Cardoso Detona garoto Cuidado ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno Mas é meu amigão Ele é, ele é corno Mas é meu amigão O chifre desse tamanho Nem passa no portão Finge que não sabe E nem tá nem ligando Finge que não sabe E nem tá nem ligando De que que eu tô falando É do corno manso De que que eu tô falando É do corno manso De que que eu tô falando É do corno manso Terminou porque ela traiu Mas voltou depois Terminou porque ela traiu Mas voltou depois Ela é safada e ele é boi Avisa o Lopão, hoje a resenha em casa Avisa o Alex, hoje a resenha em casa Avisa a Irene, hoje a resenha em casa E a prece é privada, e a prece é privada Pra comemorar, eu levo as gata Eu levo as gata, eu levo as gata E vamos embrazar, fazer fumaça Fazer fumaça, fazer fumaça Tijelo Hank tá tocando Pra comemorar, eu levo as gata Eu levo as gata, eu levo as gata E vamos embrazar, fazer fumaça Fazer fumaça, fazer fumaça Chamou pro jazimolo, quer lupa Todas crias já errar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Você não vai sair, hoje tu vai tentar Sai, hoje tu vai tentar DJ Ari Cardoso, detona garoto Quer viver a minha vida Fazer fumaça, se eu quiser Ela deixa eu fôr no rosto Só é uma droga, geral, quer sentir o pôs Todo mundo quer andar com cordeão no pescoço Coitado pra não se desligar Que fica o cara no sol Vai te ajudar Todo mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Doente da tarde Fica em morrante pra você E vou balançar, sem enganação Só em forro, roubar calma até o fim da canção Chocando em morte da propunha Ela rebolou o limão Não fez sentido, não é que dá Não tem que passar, mas tem que ser procuração Tô mandando sombra pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma vinte num carrão Tô transando num cancó Só de Kennedy Tô nesse rodeio, vem nesse Pra Maria, desses trevas são um inimigo Uê, uê, do caralho Quem não é do pé, tá fora do baralho Chama a doençada, que quer ficar doençada E quem não tá, turma, fode pra casa do caralho Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Todos que elas tão me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumo, olha, brava, pra poder passar o tempo E as que pisavam hoje em dia tá rendendo Pode crir, que não é a nossa tampa até Humildade é lixo, mas é render pra ninguém Eu vou pagar meus cachos e não vou te pegar meus cães Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Vado com a novidade nova Esse é muito fácil E pidei tudo brava, ninguém vai ficar dobrada Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Ah, ah, ah Tijelorã que tá tocando Tijelorã que tá tocando Letra por letra Deixa polete, 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 deixa polete E tem peixe de calor, o negócio é mandar lo façim Yeah, ah, 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 ah Tijelorã que tá tocando É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra filha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok, sombra filha ok, marquinha ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar vai te arrepelir Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha no real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha vó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Tô com a louca, mas também tô dedicada em casa Não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho arma de pipa voada Minha vizinha fala, fala, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Big Bang Não me enverguba, vou tacar foguinho Mais um, só pra não ficar maluco Eu fiz um pé lá no meu quintal Eu fiz um pé lá no meu quintal P.J. Arigato